E é isso aí gurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal e dessa vez, cara, trazendo mais um vídeo unboxing, né, de um negócio que eu comprei, vou abrir, vou apresentar pra vocês, mesmo vocês já conhecendo, talvez, né, a grande maioria, outros não. Então, esses vídeos normalmente eu faço que é pra o pessoal que não viu ainda, que não sabe, né, e que nunca viu na vida, então, né, beleza, né, cara, já fica a dica aí pra vocês. E, cara, eu já falei pra vocês que eu tenho o cartucho do Mega Man X, né, que é só o cartuchinho, tá até aqui embaixo, aqui tá, eu só tenho o cartucho, né, cara, então, eu pasculhando ali, dando uma olhada no Mercado Livre, que de vez em quando eu dou, né, mata o tempo assim, Eu passei por um cartucho, cara, com a caixinha e com o manual, tudo, como vocês viram na Thumbnail aí, que provavelmente eu botei na Thumbnail direitinho, e, cara, eu fiquei, não, não, não vou comprar porque eu já tenho cartucho lá, né, cara. Mas, cara, mas cada vez que eu olhava o Mercado Livre, meu querido, aparecia aquela caixa na minha cara, entendeu? E ficou me provocando aquilo, ficou me provocando, cara, caixinha bonitinha, original, manualzinho ali, quase lisinho, né, que, devido ao tempo, né, cara, normalmente eu tinha uma orelhinha, alguma coisa, mas... E o cartucho ali, cara, com o casezinho, eu disse, ah, cara, e barato, cara, tava barato, aí eu fiquei relutando, relutando, até que... Ah, cara, vou comprar, perguntei, fiz uma pergunta pro cara lá pra ver se tava tudo certinho mesmo, se ele ainda tinha o produto, né, e se realmente era fotos reais, o cara me garantiu, olhei as qualificações do cara, boa, Eu disse, não, eu vou comprar, vou comprar, comprei no cartãozinho e tá aqui, cara, chegou. Tá aí, show de bolas, e eu vou abrir pra vocês agora aqui, apresentar pra vocês, né, fazer o nosso vídeo padrão aí, e, cara, dessa vez eu não vou apresentar aqui pra vocês, né, porque normalmente fica o microfone atrapalhando, Então eu vou tentar fazer alguma coisa, cara, pra deixar o ângulo melhor, beleza? Vamos ver como é que vai ficar, te liga aí, meu querido, vamos embora. Beleza, então, gurizada, estamos aqui, então, de volta, o microfone tá um pouco longe, gurizada, mas eu vou tentar trabalhar o áudio direitinho pra não ficar ruim pra vocês, Mas tá aí, cara, tá aí a caixa, vamos desembalar essa caixa aqui, puxar a faca aqui, né, ele bem embalou, bem embalado mesmo. Olha, eu curti a embalagem dele, hein, curti a embalagem dele. Ah, cara, não quero amassar o bagulho, meu, tem uma fita aqui, filha da mãe. Plástico bolha aí é a tentação de muitos, né, uma caixa tá aqui, minha irmã que vai gostar desses plástico bolha. Ele embalou direitinho, cara, curti. Ah, curti, cara, curti. Ele realmente fez o que eu pedi pra ele. Porque, cara, não dá mais, esse correio não dá mais, né, cara? Bah, eu sinceramente, tô desolado com esse escorreio. Deixa eu ver se tá enquadrando. Mais pra cá, então. Tá, então, gurisado. Mega Man. Show de bola, né, cara, porra. Tem uma lasquinha aqui, mas a caixinha não tá amassada, né? Pelo menos não muito. Item de colecionador, tá ligado, cara? Tu sente a época da caixa, o que comprova que ela realmente é uma caixa original, né? E a gente vai abrir agora, cara. Vamos dar uma olhada. Com todo cuidado, né? A caixinha a gente vai deixar aqui de lado. A gente tem o manual. Como eu falei pra vocês, né, o manual tá lisinho, mas tem as orelhinhas, né, cara? O zero. Vai o manual aí, ó. Eu vou desfolhar agora pra vocês, pessoal, porque eu tô com a câmera no suporte aí. Deixa eu chegar mais perto, né, cara? Vou chegar mais perto aqui pra vocês. Eu vou desfolhando. Já aproveito e vejo junto com vocês também, cara. Olha que massa aí, ó. Como eu falei, cara, tava muito barato. Eu realmente impressionei, porque assim, quando é muito barato, tu desconfia, né? Mas fichas japonesas normalmente são baratas, né, cara? Os desenhos, né? A arte dos desenvolvedores. Estou de bola. Tudo em japonês, né, cara? A gente não entende porcaria nenhuma, mas, né? Não precisamos entender muito mesmo, porque é um jogo antigo, um jogo que a gente já conhece. Eu, particularmente, sou muito fã disso, cara, pá. Mega Man pra mim, ó, os boss. Tio Penguin. Storm Eagle. Armor Armadillo. Show de bola, cara. A qualidade do colorido tá intacto. O que, né, faz a gente ler, crê, né? Que a revista mal foi desfolhada, né, cara? E o interior dela não tem orelhas, né, meu? Show de bola. Pra você ter uma ideia, cara. Tá aí, ó. Manualzinho. Eu achei umas três fitas cartucho de Mega Man X, assim, com caixa, tudo mais. Tudo zoado, tá ligado? Esse aqui era o mais novinho que tinha, hein? Por isso que eu resolvi comprar. Show de bola, cara. Casezinho e o cartucho. Cara, o cartucho tá impecável, mano. Putz, grila. Só a label dele tá meio soltinha. Mas, realmente, tá muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. Tem um casezinho, né, cara? Show de bola, gurizada. É isso aqui que eu tava precisando. Vamos deixar aqui, assim. Né? Caixinho. E é isso aí, gurizada. Esse foi o nosso unboxing aí. Tá aí pra coleção, né? Eu já tenho alguns cartuchos na caixa, assim. O meu Super NES é um Famicom mesmo. Então, show de bola, cara. Beleza, gurizada? Estamos de volta aqui, então, pra fazer o teste. Desculpa o áudio aí, que esse aqui é o áudio da câmera, né? Não tô com o microfone ligado. Até porque eu vou me movimentar e o microfone não vai pegar esse áudio aí, cara. Beleza? Então, vamos fazer assim mesmo. E tá ali, cara, ó. Aquele cartucho ali, ó. É o que eu já tinha. Cartuchão. Grosso. Lindo. Esse aqui é o que veio com a caixinha, né? É o novo. E é o que a gente vai testar agora pra ver se tá tudo ok, beleza? Deixa eu pegar ela aqui. E vamos aqui, ó. No Famicom aqui. Olha o Famicom que bonitão, cara. Vamos botar, cara. Vamos botar ela aqui. Dá uma ajeitadinha. Nada muito, né? Sem controle mesmo, só pra ver se vai funcionar. No tubão ali. Opa, deu a luz. A princípio funcionou, cara. Olha a cachorrada. Deixa eu aumentar o volume aqui. É isso aí. É isso aí, cara. Funcionou de boas. Tranquilo. Né? Vai tocar a demo aí. Vou deixar funcionando um pouquinho. Eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo ela tá parada, né, cara? Esse cartucho. Então é bom deixar funcionando um pouco. Mas é isso, cara. Só que assim, eu tava dando uma olhada. Certo? Tava dando uma olhada nele aqui. A label dele tá meia soltinha. E esse meu cartucho que eu já tenho aqui. Ele tá lisinho, tá ligado? Tá bonitinho. Deixa eu dar um foco aqui. Foca. Aí. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui guardado ali na caixinha direitinho. E vou utilizar aquela lá. Ou vender, né? Sei lá eu. Não sei o que eu vou fazer, cara. Certo? Essa aqui tá mais conservada. Cara, e é isso aí, gurizada. Funcionou. Tá de boas. Show de bolas. Então é isso, gurizada. Grande abraço a todos vocês, né? Espero que tenham curtido o vídeo. Deixa o seu like se curtiu, né, cara? E é nóis. Mega Man X, cara. O jogo da minha vida. Grande abraço e até a próxima. Fui! 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 Fui!